Pedestres e ciclistas pedem mais segurança às margens da rodovia Mogi-Salesópolis, trecho de Biritiba-Mirim. A estrada faz o escoamento da produção agrícola da região e ainda é alternativa para o litoral norte. Atropelamentos e acidentes nos 5 quilômetros que cortam a cidade são constantes. Por isso, a Associação de Vereadores do Alto Tietê quer empenho do governo estadual para a instalação de uma lombada eletrônica. 40 por hora só na placa. Nem o aviso de que tem uma escola na área diminui a pressa dos motoristas que passam pela SP-88 em Biritiba-Mirim. É um trecho pequeno de apenas 5 quilômetros, mas com muito movimento de pedestres e ciclistas. É que aqui funciona um pequeno centro comercial com farmácia, lanchonete e lojas de laticínios de hortifruti. A Danúbia trabalha na farmácia e se queixa da falta de respeito dos motoristas. O povo não para para você atravessar? Não. Nunca para. Muito difícil. Sou motorista de fora. O pedido para a instalação da lombada está no abaixo assinado com 10 mil assinaturas colhidas pela ACAT, a Associação das Câmaras Municipais do Alto Tietê. A ideia foi apresentada nesta reunião com representantes e deputados estaduais da região. Seria um controlador como este, que já existe na rodovia Mogi Bertioga, que fotografa e multa veículos em excesso de velocidade. Os comerciantes da área, cansados de ver acidentes e atropelamentos, acham que qualquer providência é bem-vinda, mas ainda esperam mais educação dos motoristas. Tem pessoas que são conscientes, vê os pedestres atravessando a pista, né? Eles param o carro para a pessoa passar. Vem o outro cidadão cortando pelo acostamento. Então eu mesmo presenciei já quase atropelamento fatal aí.